Se tem uma coisa que o ser humano não curte fazer, é ter que refazer as coisas. Por exemplo, você acerta uma coisa muito perfeitamente, sei lá, seja por sorte ou porque você tem uma perícia incrível, por causa de uma outra pessoa, você se vê obrigado a ter que refazer aquilo lá. E o pior é que você não pode nem culpar essa outra pessoa, porque afinal de contas é você que vai ter que refazer. Então é você fazendo. E quem sabe fazer, faria duas vezes. Será? O episódio de hoje vai ser um pouco diferente, não é exatamente como um tutorial, mas é porque faz um tempão que eu quero discutir uma coisa que vem me incomodando há muito tempo, que é o famigerado ADR, ou Automated Dialogue Replacement. Eu vou fazer o máximo possível para que o áudio desse vídeo fique completamente zoado em algum momento, para que de fato a gente tenha que fazer um ADR aqui, porque aqui a gente não fala só da boca para fora não, a gente fala e mostra. Até porque se a gente fosse tentar usar o áudio original da câmera, esse vídeo ia ficar mais ou menos assim. Porra, agora que eu queria barulho na rua, não passou nenhum carro. Então eu tenho que lembrar para o editor botar um monte de carro nessa hora, porque essa é a magia da edição. No livro Filmmaker's Handbook, do Steven Escher, ele faz referência à palavra ADR umas 30 vezes. Todas as pessoas com quem eu falei da indústria até agora sobre o ADR, sempre fazem referência ao ADR ser uma coisa completamente difícil, cara, mas absolutamente necessária. A questão aqui é o Replacement, que na verdade faz frente a todas essas coisas que se fala dos artistas, que dão muito piti quando você tem que efetivamente refazer aquilo que ele já fez, sabe? Não é uma questão de você corrigir uma falha pequena, é na verdade você refazer aquilo que já foi bem feito. Fazer uma cena de choro não é necessariamente você ir lá no canto do olho, apertar um botão e tá pronto um tsunami de emoções saindo. Existe todo um gráfico efetivamente de emoções, calcado em momentos específicos do texto que você estudou, ou às vezes em pausas ou palavras que você vai circulando e vai montando pra você fazer uma ação contínua e ininterrupta. Tem que lembrar que uma interpretação de uma cena de choro, ela é calcada em elementos e eventos que aconteceram com aquele personagem antes da cena que você tá assistindo. E o ator tem que construir todo esse momento pra chegar na emoção efetivamente. Seis meses depois, o estúdio liga pra ele e falou, então, aquela cena que a gente gravou, nós estamos quase terminando de editar e a gente precisa fazer um ADR de você no telefone. Pensa o terror que é pro ator ter que, sei lá, meses depois, entrar num estúdio em que ele não tem nenhuma das roupas, nada do contexto físico que ele tava no set gravando e ele vai ter que interpretar a mesma emoção porque as pessoas vão ficar vendo a cara dele, mas o som vai ser seis meses depois. Poucas pessoas prestam atenção o quão difícil é pro ator realmente lidar com o ADR nessa situação porque a emoção é uma parada muito humana. Não é só você apertar a câmera, ligar o rack e tá pronto o vídeo cheio de jump cuts pra você subir. Pra montar uma cena, na verdade, a gente usa vários pedaços de vários lugares diferentes. Umas oito, cinco, doze, quinze vezes a mesma cena, às vezes de ângulos diferentes. E a montagem emocional daquela cena muitas vezes é feita por diversos desses pontos, juntos somando uma única cena. E às vezes a mesma fala do ator, você faz o áudio usando o clipe da frente, mas na verdade você usa a imagem de trás. Reconstruir emocionalmente isso significa, então, pedir pro ator entrar no estúdio e remontar emocionalmente aquela cena como se aquela cena fosse feita exclusivamente só por ele. Pô mega confuso essa explicação. O editor muitas vezes decide, não, eu quero usar essa cena porque eu tô olhando pra frente desse personagem. Por que que eles não usam, então, uma cena que já tá super bem feita, com áudio super bom? Porque às vezes fazer um match da boca do ator falando é mais importante, às vezes, do que a emoção. Porque no cinema a emoção pode se dar pelo frame, pela música, pela cor. Pensa o seguinte, às vezes você filma uma pessoa de frente ouvindo uma pergunta e depois você filma ela de costas dando essa resposta. Como você filmou isso de vários lados, você vai montar essa estrutura toda na edição. Pra ficar menos confuso, vamos pegar o seguinte exemplo. Tem uma cena em que o Fred tá conversando com a Mary e eles tão decidindo lá o que vão fazer, ele tá falando sobre a sexualidade dele e tal. E o Over the Show deu o melhor momento pra você perceber se o ADR tá sendo bem feito ou não. Mas tem um momento específico em que ela fala que tá grávida. Você pode. Eu preciso que você se casasse. Fred, eu estou morta. Como você poderia? Como eu poderia? Fred, isso não tem nada a ver com você. E a escolha que eles fizeram no filme foi usar o take que você vê ele falando. Porque imagina que isso mudaria todo o arco do filme. Se você é uma mulher e vai falar pra esse cara que você vai cortar um relacionamento com ele e você inclusive tá grávida de outra pessoa, escutar How Dare You deve ser muito zoado. Só que a gente não vê ela escutando isso, porque a cena que eles mostram é ele falando. How dare you? Mas com certeza a gente tem a cena dela ouvindo essa fala. E essa escolha, muitas vezes, pode ser porque o cara quis fazer uma estrutura criativa nesse lado, ou às vezes porque o som não tava tão bom. Então precisou botar um outro take, ou botar o take dele, ao invés de botar o take dela. Essas escolhas todas fazem o ADR também ser meio que o calo no pé do editor. Porque ele pode ser um momento em que você vai ter que decidir, escolher um take que você não queria exatamente, ou ele pode te salvar a situação. Porque quando você tá gravando um ADR, você tá em pé num estúdio, sozinho, sem nada que caracterize o personagem, sem nenhum figurino, sem maquiagem, e o que é muito pior pra atuação, sem uma resposta efetiva de uma outra pessoa, que é a ação e a reação da sua cena. E se esforçando ao máximo pra tentar entregar a uma emoção que você conseguiu fazer meses atrás, com toda uma questão de curva dramática da construção do seu personagem. E pior, com o técnico de som te olhando lá do outro lado da cabine, com a cara de que, ah, sei, é você que tá recebendo esse dinheiro todo pra fazer isso. E na real, na real, o problema é que quando você tá lá, é que você repara o quão cheio de cacuete sonoro você é. E aí nesse momento rola aquela deprê, né, porque você fica assim, cara, eu preciso acertar. Pensa o seguinte, você realmente vai ter que reinterpretar a cena. E não é só mexer a boca na mesma posição, você tem que dar a mesma intenção. Se o cara tá falando com acidente apertado, com raio, já pensou você imitar a si mesmo tão perfeitamente que pareça que você é você o tempo todo? Tá, mas por que de fato, então, seria necessário ou obrigatório a gente ter que gravar o áudio na locação, se, na verdade, a gente vai ter que substituir ele todo? É muito legal e muito fantástico quando você tem um técnico de som que também é um artista, que também se preocupa com pequenos detalhes da sonoridade, da sonoplastia, né, ou da plástica sonora que aquela cena vai ter. Porque não é somente um cara que entende das questões técnicas de frequência e vai trabalhar tecnicamente aquele som, mas entender também todo o processo artístico de criação emocional com aquelas frequências ou com aquele som e faz o sound design propriamente. Sobre o sound design vai ser uma coisa que a gente vai falar futuramente. É, é o seguinte, eu fiz uma entrevista com um amigo meu e aí eu... Peraí que eu acho que vai ficar um pouco tremido e fora de fogo, peraí. Eu fiz essa entrevista com o Arton, esse meu amigo, que ele é de Moscou, mas ele mora aqui no Canadá. E eu perguntei pra ele sobre por que que a gente tem sempre os mesmos tipos de microfones no set e por que que, em geral, a gente praticamente só usa o boom e o lavalier dentro do set e quais são as diferenças básicas entre eles. Acontece que eu tinha planejado fazer uma outra entrevista com ele pra poder usar nesse episódio. Porém, aconteceu o Covid. Quarentena e o coronavírus e tudo mudou e eu não pude mais entrevistá-lo. Ele tá preso na casa dele, eu tô preso aqui na minha casa. Então eu resolvi, pra não deixar esse buraco, pegar a entrevista que eu já tinha feito dele, que era mais ou menos esse mesmo assunto, e requentá-la aqui no episódio. Porque eu achei que era muito melhor ele, sendo um engenheiro de áudio de verdade, poder efetivamente trazer a informação e não só eu aqui falando as coisas que eu acho que eu tô falando. Então, dá um corte... Podia dar um corte certo. Não como em estúdio, mas em relação ao lavalier, ele vai ser muito mais legal. Especialmente, com especial proteção do vento, por exemplo, que são chamadas zeppelins ou ventoques. Be sensível para a sound, mas não sensível para o vento. Isso vai permitir que você trabalha em environments, como, eu não sei, do céu, por exemplo. Isso é algo que é muito vento e requerente de sombra. Às vezes, no set, é absolutamente não possível de gravar áudio no set. A lote de razões por isso, começando com algumas dificuldades técnicas, por exemplo, se todos os seus micrófonos estão acabando de funcionar. Um exemplo de A Quiet Place é uma cena em que o pai... O pai? O pai, sim. Quando o pai fala com o filho perto da água. No filme, nós podemos ouvir o pai e o son literalmente esperem perto da água, que é muito, 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 muito. Isso forças pessoas a usar diferentes técnicas para reivindicar dialogos, que é geralmente chamado ADR. ADR é Automatic Dialog Replacement... E eu não sei o que é automático, porque você literalmente tem que fazer tudo manualmente. Não se esqueça de por que é automático. É tipo, clicando, e aí? Em caso de automatic dialog replacement, você basicamente chama cada actor que está na cena para a estúdio. Você espera para a best-location audio person que documentou a distância de microfone, e a configuração que usou no set. E eles basicamente recreitam a mesma configuração, usually com os mesmos microfones, se possível, ou muito perto dos mesmos que usamos no set, apenas recorregam o mesmo momento, com os mesmos atos em estúdio. É também, às vezes, quando tempo é dinheiro, especialmente no filme, porque você tem que gastar muito tempo, e é geralmente mais do que apenas uma hora, é muitas semanas, quando você tem que gastar apenas recorregando o dialogo. Também é um processo muito difícil para os atores, porque eles têm que reagir... Isso faz sentido? Eles têm que repetir o mesmo processo para poder conseguir os atores no tempo, com os mesmos sentimentos. Even ADR should be done for the scene where actors are running for a lot of reasons. For example, if they're running on a stadium and you have no ability to pick up the sound from it, but they have conversation, sometimes you have to force actors to go straight around your studio or around your stairs just to be in that physical state of running person. If you're also not able to record some actions or you just don't hear the sections so well in real life, but you would like to add them to your film just to immerse a person, just to create the feeling of... Just to put the person inside the film. Next time you'll be watching a film, just try to pay very, very close attention to what you hear and what you don't hear. And then try to match it with what you will hear in real life and what you won't hear in real life. Having this mindset before you start watching a film will allow you to see which small effects, which objects were redone, which objects were re-recorded, and matching it with the foreground of the film, like with the main character, for example, or with the position of main character in relation to the background, you'll be also able to see what was done using ADR. Watch good films, listen to good music, listen professionally and watch professionally, and then you'll be able to make good music, good films. because he can re-record the audio when even so there's a sirene playing behind it. God, it was very good combined with the government, because when I was talking about the sirene, the government sent a sirene. I'm going to play the Handbook in the background, so I can show you what you want! vezes a gente precisa gravar uma cena num lugar que é efetivamente muito barulhento. Você vai ter barulho de carro, vai ter barulho de rua, pássaro, gente gritando. Existe uma infinidade enorme de filmes em que as pessoas estão de fato conversando diálogos muito sensíveis, sussurros ou coisas muito delicadas numa rua barulhenta. É claro que aquilo ali tem que ser um ADR. Na verdade o ADR não só vai obrigar você a refazer o áudio da fala, mas talvez vai ter que entrar numa segunda parte que é o sound design, porque depois que você tira todo o som, você vai ter que colocar o som de volta. Você vai ter que colocar o barulho da rua de volta, os carros, os pássaros, todos os barulhos vão ter que voltar pra cena, porque eles não podem ser usados o que foi gravado. Não passou nenhum pássaro não, né? Não. Ai, pena. Isso é tão legal que passasse um pássaro. Bota na... E no caso do ADR é muito mais do que só uma emoção, uma performance. Realmente existe toda uma engenharia, todo um trabalho artesanal, artístico de criação desse ambiente sonoro pro som da pessoa falada soar como se de fato ela está falando aquilo naquele momento. E a primeira vez que eu escutei falar de ADR, todas as falas de todos os filmes, elas são recolocadas? Todas as falas, assim, 100% sempre? Sim, quer dizer, quase sempre, mas sempre. Pensa o seguinte, que pra você gravar um filme, a emoção está vinculada à performance, e a performance pode estar vinculada ao áudio. Ninguém faz ADR porque gosta, a gente só faz porque é necessário, porque não tem outra opção mesmo. Porque na verdade a ideia é você tentar esconder e fazer com que ninguém perceba que o ADR está sendo feito. Se você chega a notar um ADR de algum filme, é porque o ADR está mal feito. Você quer ver uma coisa que vai explodir sua cabeça? No primeiro episódio dessa série de vídeos que eu vim fazendo aqui pro AVZ, eu fiz um ADR na cena do cinema. Fotografia, porque a fotografia sempre é linda, a fotografia desse filme é linda. Eu gostei até da montagem, eu gostei do corte do diretor. Só não gostei foi do roteiro. E o meu engenheiro de atenção falou, oh Heineken, está mal feito esse ADR aí, o som da sala não está batendo com o som da realidade. E o Américo alertou, hey Heineken, você não vai mexer naquele ADR não, que aquele ADR está meio esquisito. Porque eu já estava prevendo que nessa série de vídeos, em algum momento, eu ia fazer um vídeo sobre o ADR. E o mais curioso é porque eu acho que ninguém notou, ninguém percebeu que aquilo era o ADR. Quer dizer, na verdade eu realmente espero que tenha alguém que tenha notado, porque senão viver num mundo que ninguém ia notar aquilo ali, ia ser difícil. Realmente o silêncio espacial do lugar precisa bater com a imagem do lugar, porque senão você percebe que o espaço em que a pessoa está falando aquilo, não corresponde ao som que você está percebendo. Como se eu fosse dar uma dica para vocês nesse ambiente em que tem esses carros passando. Ou então você falar que essa foto do meu perfil do Instagram não é na verdade uma foto de uma câmera na frente de um lindo pôr do sol de outono, mas sim uma câmera semi montada na frente de um abajur de 4 dólares com muito efeito no Lightroom. É muito importante você tentar numerar as suas pastas, porque o sistema operacional do seu computador te ajuda a organizar o media management, para você poder não se perder. E no caso de um feature film, o departamento de áudio pode envolver, sei lá, centenas, dezenas de pessoas. E essas... O que é isso aqui? Então eu já estou usando. E essas pessoas, elas participam do processo desde o início, na pré-produção, na pós, durante a produção. Só que num departamento de vídeo para YouTube, por exemplo, aí a variável pode ser apenas 4. Eu, que tenho que me preocupar com o volume e a quantidade de áudio que eu produzo na minha voz, que vai passar pelos microfones. O Henrique, que é a pessoa que está captando e gravando o áudio no device dele. E ele tem que se preocupar com a quantidade de volume que as coisas entram nesse device. O Heineken, que é o editor de vídeo, que vai ter que escolher e sancar todos os melhores áudios. E depois vai ter que decidir se vai ter que ter ADR ou não. E depois, o Andrade, que é o engenheiro de áudio aqui do Gólios de Cinema, que vai editar efetivamente o áudio e vai tentar corrigir qualquer trabalho que o Henrique tenha feito errado. Tá, é o seguinte. Eu pensei, de repente, da gente dar uma pausa antes de continuar esse assunto, porque eu queria combinar uma coisa com vocês. Desde que a gente iniciou esse projeto todo, a minha intenção sempre foi tentar fazer um diálogo direto com pessoas entusiastas do audiovisual em geral. Se vocês estão afim de fazer um próximo episódio só sobre os comentários e conversas e diálogos que vocês já iniciaram, de repente seria o caso agora de você parar esse vídeo, e assistir os outros três, dois, pra deixar seu comentário, pra deixar sua contribuição. Eu acho muito interessante quando vocês estão bem ligados e corrigindo coisas que eu falo. E eu acho absolutamente fantástico, maravilhoso, não só todo o carinho que vocês têm comigo e têm mandado mensagens. Isso é muito engrandecedor pra toda a comunidade, porque é pra isso que eu tô fazendo esses vídeos, pra gente unir esses diálogos, unir esse conhecimento. E aí eu vou fazer o quinto episódio só com base nesses comentários todos sobre o rumo que a gente pode levar o Goles de cinema. Mesmo quando você não gosta do vídeo, eu deixo um comentário. Pra mim serve também pra saber se tá no caminho certo, se tá no caminho errado, enfim. Algumas pessoas pediram diretamente pra mim pra eu falar um pouco do processo. Eu não sei se a gente ainda vai fazer um vídeo sobre os bastidores do Goles. Eu realmente acho que seria complicado demais, porque a gente usa uma equipe relativamente grande, né Henrique? A gente não faz por celular. Termino de escrever o roteiro, eu mando lá pra equipe de São Paulo. Aí os diretores, que é o Duca Mendes e o Américo, que são pessoas maravilhosas, eles leem o roteiro e falam, ok, esse assunto aí tá legal, funciona e tal, me manda de volta. E aí eu vou, reviso, finalizo e levanto o material pra ler sobre isso. Converso com professores, com filmmakers e mostro, tipo, ó, esse assunto aqui funciona, esse assunto tá certo. Depois eu começo as cenas e separo pra tentar gravar, porque isso eu gravo em semanas, sei lá, três semanas. Então eu tento separar as cenas pra gravar em cada localidade, porque a minha proposta também não é só conteúdo, o mesmo vídeo, às vezes eu gravo cinco vezes. E a edição disso, amigo, é uma coisa assim... Ficou faltando alguma coisa? Acho que fica esse recado, esse anticlima total, né? Parou a ideia pra falar essa coisa. Mas eu acho que é importante, porque o próximo episódio eu realmente queria fazer com uma demanda direta de vocês. Vai lá assistir, e eu nunca sei terminar, então eu vou terminar dizendo tchau. E aí Rolling. Scene 12A, take 3, marker. Take the camera set. Set. Action! O episódio de o... O episódio vai ter que ser tipo daquele esquema, passa o carro, fala r... AVZ, primeira parte. Abajur, take 1. Tchau. 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 Tchau.